Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa primeira quarta culinária nós vamos aprender a fazer esse creme de café, gente, delicioso. Aqui em casa a gente já tá viciado nele, não pode faltar. E cai super bem nesses dias mais friozinhos, ele lembra muito o caputino. E é super fácil de fazer e rende, que é uma beleza. Então, curiosos pra saber o passo a passo? Então é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vamos aí então aos ingredientes. Nós vamos usar, gente, 50 gramas de café solúvel. A marca fica a seu critério, já pode usar que você já tá acostumado a usar mesmo. Vamos usar também 250 gramas de açúcar refinado, açúcar de cozinha mesmo que a gente usa na culinária normal, tá? Vamos precisar de uma colherzinha de canela em pó. Gente, é uma colherzinha daquelas de café, tá? Daquelas bem pequenininhas. Não vai abusar na canela se você tiver pressão alta. E por fim também vamos usar aí um equivalente a 150 ml de água fervendo. A água tem que tá bem quente aí conforme você vê. E por fim, gente, a gente agora vai juntar tudo num recipiente que possa ser usado depois a batedeira, tá bom? Eu coloco aí na sequência o café solúvel, a açúcar, o pouco da canela e por fim a água fervendo, tá? Feito isso, juntou todos os ingredientes. Agora é só bater na batedeira, gente. Pode fazer esse processo até você ver que virou aí um ponto de suspiro. Você vai ver como ele vai ficando com uma consistência bem cremosa. Aí você vai vendo que com o tempo ele já vai mudando até a cor dele. Vai ficando uma cor mais clarinha e pegando aí essa consistência mais cremosa. Aí já está quase na consistência de parar. A gente ficou mais ou menos uns 5 minutos batendo na batedeira. Isso aí é o tempo mais ou menos suficiente pra criar esse creme aí. E agora, meninas, por fim, esse é o ponto. Quando tiver assim bem cremoso, já pode parar que já tá pronto o nosso creme. E aí está, meninas, o nosso creme de café prontinho. Gente, fica uma delícia. Aí você usa uma colher no seu leite bem quentinho. Mexe bem. O seu leite quente vai dissolver esse creme, deixando ele bem cremoso, estilo caputino, sabe? Uma dica, a gente sempre adiciona aqui em casa um pouquinho de leite condensado. É, gente, a gente faz isso. Confesso. Mas fica gostoso também. Super recomendo. Se vocês quererem um leite um pouco mais docinho, podem colocar um pouquinho de leite condensado que fica show de bola. Bom, meninas, por fim, vou falar sobre a armazenagem desse creme. Ele tem que ser guardado num recipiente que a tampa, seja aquela tampa vácuo, tá? Que não entre ar nenhum pra não derreter o nosso creme. E ele pode ser guardado tranquilamente até 15 dias no seu congelador. Não vai endurecer. Fica perfeito. E aí toda hora que você quiser tomar lá o seu creme, seu caputino, é só ir na geladeira pegar um pouquinho, colocar uma colherzinha, leite condensado, se vocês quiserem, né? Fica... Ai, fica muito bom. Bom, gente, fica aqui a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like. Quem ainda não é inscrito no canal, fica à vontade, se inscreva, ative o sininho pra não perder nossas próximas receitas. Então, você já sabe, né? Toda quarta-feira aqui no canal vai ter receita culinária, assim, super simples e fácil pra você. O meu muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.